Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal LevelChange, meu nome é Claudio Fonseca, para aqueles que já me conhecem, já sabem, eu sou piloto real. Atualmente eu voo o Boeing 777, mas eu já voei o Boeing 737-NG nas versões 700 e 800. No momento que eu gravo esse vídeo, a PMDG lançou para o Flight Simulator a versão 700 do 737-NG e é nele que a gente vai começar a nossa série de treinamento no 737. Hoje nós vamos falar sobre como ligar a aeronave, então nós vamos passar por todos os pontos do Electrical Power Up, eu vou explicar porque eles são realizados, como eles são realizados. E antes disso também, antes da gente passar para o procedimento propriamente dito, eu vou mostrar para vocês uma seleção específica na aeronave PMDG, algo que eu acredito que vai fazer diferença para os seus bolsos, beleza? Eu vou pedir licença então, vou tirar minha webcam, nós vamos lá para a aeronave, eu vou entrar no cockpit aqui da aeronave, do 737-700. Notem aqui que o caminhão de pushback está fazendo uma graça aqui, bugs do simulador que ainda serão resolvidos no futuro, nada influencia no nosso voo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que apertando CTRL 3, você deve vir para essa tela onde você tem o CDU, ou para aqueles que preferem o FMC. Por que eu falo o CDU? Porque o FMC é uma das funções do CDU. Aqui é o Control Display Unit, unidade controladora, onde você vai ter o Flight Management Computer, o computador de gerenciamento de voo, vai ter opções de Data Link, e aqui no 737 da PMDG, você tem a opção do Setup do PMDG e ações também que você pode pedir no seu Flight Simulator. Bom, independente do que você tenha selecionado, é importante que você saiba que você deve vir para PMDG Setup. E aqui tem a informação de Startup State, ou seja, esse é o modo que a aeronave sempre vai aparecer para você no Flight Simulator quando você começar um voo novo. Eu já criei o meu aqui, eu coloquei esse nome específico, mas eu vou ajudar vocês hoje a criar esse Startup State, para que vocês possam colocar aqui também para os voos de vocês. Inicialmente, independente do que estiver em Startup State, você pode vir aqui em carregar painel, ou um estado do painel, então nós vamos aqui, State Load, e nós vamos procurar por Cold Dark. A gente seleciona Cold Dark e executa. O que acontece? Ele está carregando o painel e a aeronave está completamente desligada. Se a gente voltar aqui para a câmera principal, vocês vão ver que a aeronave está completamente desligada, é isso que a gente quer para iniciar o nosso simulador. Voltando aqui no Ctrl 3, sempre que você não tiver nenhuma informação aqui na tela, e agora eu vou passar essa informação aqui para preto e branco na tela de vocês. Vocês já sabem que sempre que eu coloco preto e branco é algo que não é feito na vida real, mas é algo que o simulador colocou para vocês, para que a gente possa acessar algumas funções. Então, mesmo com a aeronave completamente desligada, você pode acessar algumas funções do FMC segurando aqui a tecla Menu por alguns segundos. Então, aperta e segura a tecla Menu, e aí as nossas funções do FMC, elas aparecem. Então, isso não é feito na vida real, obviamente, é apenas uma forma de você acessar essas configurações. Foi onde a gente selecionou o PMDG Setup, certo? O que eu vou voltar para o menu e eu quero que vocês façam agora, e essa é a dica que eu tenho para vocês. Em FS Actions, vão para Payload, que é a segunda linha do lado esquerdo, e coloque Set Empty. Vocês vão ver que o Zero Fuel Weight vai vir para 38.5, ou seja, não tem nenhum passageiro na aeronave. Se a gente for para a próxima página, vocês vão ver que não tem nenhuma... Ah, não, aqui é só passageiro e carga. No 777 que a gente tem páginas diferentes. Aqui no 737, aqui nós temos a informação de passageiros e de carga na mesma tela. Então, está tudo zerado. Notem que nós não temos nenhum passageiro e nenhuma carga. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, volte aqui em Return, vá em Fill, ele está com 54.3, Esse é o nível de combustível que aparece quando você seleciona Cold&Dark. Você fez aquela seleção de Cold&Dark, é esse o combustível que vai estar dentro da aeronave. Eu recomendo que você selecione algo em torno de 2.000 kg, e coloque aqui 2.000 kg como total de combustível. Por que isso? É um combustível normal para a aeronave ter no solo, depois de um voo normal, certo? Então, você não quer a aeronave com 54% de combustível, e com 11.000 kg de combustível, praticamente, porque essa não é a situação normal quando os pilotos entram na aeronave. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, colocou Cold&Dark, seleciona Payload para Empty, seleciona combustível para em torno de 2.000 kg, aqui você pode botar 1.500, 3.000, apenas um valor baixo para simular que essa aeronave chegou de um voo, ou chegou de um voo, foi para o hangar e agora vai realizar outro voo. Aí, você pode vir aqui em Return, Return mais uma vez, em PMDG Setup, e agora nós vamos salvar esse State. Você salva com o nome que você quiser, ele pode ser Cold&Dark, vazio, por exemplo, ou você pode botar vazio, você bota o nome que você quiser. Eu vou começar aqui, eu vou colocar a minha indicação, eu utilizo como NP00, para eu saber que eu vou começar o Normal Procedures do zero. Mas você bota o nome que você quiser, você coloca aqui como File Name, ele fica NP00, e aí você executa, ele vai salvar esse estado que está aqui, ou seja, o Cold&Dark do 737 da PMDG, sem passageiros e sem combustível, beleza? Ou melhor, com combustível em torno de 2 mil quilos, que foi o que eu fiz, beleza? Ele salvou aqui. Aí agora, se você voltar para o menu PMDG Setup, se você quiser sempre abrir essa seleção dessa forma, você pode digitar aqui, NP00, ou melhor, o nome que você selecionou, e você pode colocar aqui como Startup State, ah, desculpa, você não precisa digitar, quando, vou fazer mais uma vez aqui, quando você seleciona o Startup State, ele vai deixar você selecionar, e um dos que foi criado agora, então, é o NP00, a gente seleciona o NP00, e executa. Quando a gente voltar aqui para a página de menu, para a página do PMDG Setup, vocês vão ver, então, que agora a aeronave sempre vai iniciar Cold&Dark, com essa quantidade de passageiros e carga, ou seja, zero, e com essa pouca quantidade de combustível. Primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica sobre essas seleções de estados vai vir no final do vídeo. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo, aprende a fazer o Electrical Power Up da maneira correta, porque que isso é feito também, e aí eu dou mais uma dica para o final do vídeo. Se você já sabe fazer o Electrical Power Up, pula lá para o final do vídeo para ter a dica aqui do Startup State. Beleza? Tudo isso, então, foi feito, vocês estão vendo aí a tela em preto e branco, porque tudo isso são seleções do simulador e não da vida real. O que eu vou colocar na tela agora para vocês é o Electrical Power Up. Aqui, então, nós vamos realizar hoje o Electrical Power Up, ou seja, nós vamos ligar a aeronave. E aí, aqui tem a informação que diz que esse procedimento é realizado para permitir a aplicação segura de energia elétrica. Eu tenho algumas notas aqui, essas notas são específicas para o Electrical Power Up e de uma maneira geral para procedimentos suplementares, como vocês podem ver aqui. Esse é um procedimento suplementar. O que isso significa? que esse procedimento aqui, esse Electrical Power Up, ele foi desenvolvido para ser realizado por uma pessoa. Então, aqui a gente não tem comandante, copiloto ou manutenção. Normalmente, uma pessoa realiza todo esse procedimento. E eu digo que, normalmente, esse procedimento é realizado pela equipe de manutenção. Por isso que vocês vão ver aqui que tem a opção de engenheiro, comandante ou copiloto. Certo? Como um procedimento suplementar, isso pode ser feito de memória, ou seja, se você sabe realizar todo esse procedimento aqui, você pode fazer ele de memória, chegar na aeronave e realizar. Você pode também ler esse procedimento antes dele ser executado, ou seja, você vem aqui, não lembra de algum detalhe, lê ele inteiro novamente, opa, agora eu sei, lembrei como faz, e vou realizar ele a partir daí, depois de ter lido como memória, ou com referência a todos os passos, lendo o procedimento enquanto é executado. Que é a maneira que eu vou realizar hoje, que é a maneira que nunca vai ter erro, e que é a maneira que eu posso passar item por item com vocês. Eu também digo aqui que se os pilotos vão realizar esse item, não vai ser a manutenção, se forem os pilotos, e eles preferem envolver ambos os pilotos nessa execução, é recomendado que um piloto então leia o procedimento, e o outro realize as tarefas. Diferentemente de procedimentos normais, em que comandante e copiloto, em que piloto que está voando, em que piloto que está monitorando, cada um tem as suas ações, como esse procedimento foi desenvolvido para ser feito por uma pessoa, então caso os dois pilotos queiram fazer, um lê e o outro vai realizando. Você ligar a bateria, conecta a bateria principal, a barra da bateria, e liga algumas luzes, permitindo que você ligue o APU se necessário. Os outros itens que nós temos, eles verificam que os componentes que utilizam energia de corrente alternada AC, eles estão na posição certa, e não vão causar danos para a aeronave, ou ferimento ao pessoal, se eles estivessem na posição incorreta. Então a gente vai verificar que tudo está na posição certa, para quando a gente colocar a energia elétrica nessa aeronave, nada se mova e ninguém seja ferido. Esse procedimento, então, ele também decide, ele deixa a manutenção ou a tripulação decidir qual ponte de energia AC vai ser conectado na aeronave. Vocês vão ver isso já já. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, então, é o battery switch na posição guard closed. Certo? Então vamos lá para dentro da nossa aeronave, vamos lá para o overhead, eu aperto por enquanto o CTRL 6, ele vai para o overhead, e aqui nós temos o switch da bateria. Eu vou aproveitar e vou utilizar essa assistência do Flat Simulator, que mostra o switch em azul, faz esse highlight no switch, para que vocês saibam, além do mouse, para que vocês notem aonde eu estou apertando. Beleza? Então, esse switch aqui, nós queremos ele capa guarda fechada. Capa guarda fechada, ele coloca o switch na posição ON. Então, nós vamos apertar aqui, notem que a capa guarda fechou, e agora nós temos já algumas luzes na aeronave. Tem uma informação aqui, no nosso procedimento, que ele diz, uma nota, e ele diz assim, não mova a aeronave, até que o ISFD, o alinhamento dele esteja completo. Vou mostrar isso para vocês, vamos na aeronave, eu vou trocar aqui para a posição 3, e vou aqui, notem que aqui eu não tenho o ISFD, eu vou mostrar para vocês primeiro o que é o ISFD, em aeronaves, equipamentos, nós temos a opção aqui, na página 11 de 15, nós temos os instrumentos analógicos, essa é a função, a outra função, seria outra informação possível, seria ISFD, com um RMI analógico, ou então apenas o ISFD. em qualquer um dos casos, se você tiver ISFD, você tem que esperar, ele completar a inicialização dele aqui, que leva em torno de 1 minuto, eu não lembro de cabeça agora, mas eu acredito que seja 1 minuto, vocês podem ver que está até terminando aqui, esses 15 segundos, então se você tivesse, esse tipo de equipamento, você tem que esperar ele terminar a inicialização, antes de mexer a aeronave, antes de tirar a aeronave da posição, normalmente a gente não tira a aeronave da posição, nesse momento, certo? Então, mas se for o caso, espera esse procedimento completar, eu vou voltar aqui, para a minha seleção, de instrumentos analógicos, beleza? deixa eu voltar aqui no menu, e nós vamos voltar lá para o overhead panel, então, espero que vocês tenham entendido, o que é então, esse ISFD, essa nota para não mover aeronave, e depois nós vamos para o próximo item, stand by power switch, na posição guard closed, stand by power switch, é esse switch aqui, eu vou abrir aqui, a capa guarda, tá? É esse switch aqui, que tem highlight em azul, ele normalmente fica na posição alto, quando você fecha a capa guarda, ele empurra de qualquer forma, para a posição alto, o que você precisa verificar, é que essa capa guarda aqui, está fechada. Próximo item que nós temos, alternate flap master switch, também com a capa guarda fechada, vamos lá para a nossa aeronave, esse aqui é o alternate flap master switch, eu vou abrir a capa guarda, e aqui está o switch, que tem a posição off para cima, e a posição armada, quando você fecha a capa guarda, ele passa automaticamente, independente da posição que estiver, ele passa para off, e é essa posição que você quer, capa guarda fechada. Próximo item que nós temos, é o windshield wiper selectors, na posição parque, esse aqui são os limpadores, de para-brisa, nós temos aqui, o left wiper, e o right wiper, na posição parque, os limpadores de para-brisa, então na posição parque, deixando eles parados. Próxima que a gente tem aqui, é o electric hydraulic pumps, na posição off, então as bombas elétricas hidráulicas, aqui nós temos as quatro bombas hidráulicas, nós temos uma bomba mecânica, do motor 1, depois nós temos, uma bomba elétrica, a 2, no sistema A, essas duas para o sistema A, e aqui para o sistema B, nós temos a elétrica 1, e a do motor, a mecânica, número 2, tá? Então as elétricas, são as duas do meio, as duas do meio, tem que estar na posição off, é isso que você está checando agora, que elas estão aqui, com os switches, para cima. Próximo item que nós temos, é a alavanca do trem de pouso, ela tem que estar na posição embaixo, tá? E nós temos que verificar, que as luzes verdes, estão iluminadas, e nós temos que verificar, que as luzes vermelhas, elas estão apagadas, certo? Então vamos, para dentro da nossa aeronave, eu vou apertar aqui, Ctrl 1, nós temos aqui, o nosso painel principal, essa aqui é a alavanca do trem de pouso, está na posição embaixo, como vocês podem ver, Down, D, N, então essa alavanca, está na posição certa, nós temos as três luzes verdes, iluminadas, e as três luzes vermelhas, apagadas. Vou mostrar aqui, para vocês, apenas fazer um teste de luzes, colocando as luzes vermelhas também, então essas são as luzes vermelhas, e essas são as luzes, que tem que estar apagadas, essa é a configuração, correta. Aí depois, nós temos duas informações, a primeira, e não é a mais comum no Brasil, é se a fonte externa é necessária, ou se ela vai ser utilizada, tá? Aí você tem que conectar a fonte externa, eu vou mostrar aqui, para vocês, como conectar a fonte externa, apesar de que a gente não vai, realizar o procedimento, através da fonte externa hoje, tá? Então, já mostrando para vocês, aí em preto e branco, tá? Aqui em FS Actions, Ground Services, aqui tem a opção aqui, GPU Card, tá? E aí você aperta em Request, você iria ver aqui fora, a GPU, chegando aqui para a aeronave. Eu vou fazer essa seleção, apenas para que vocês, entendam, então vou solicitar aqui, a fonte externa, aqui apareceu a nossa fonte externa, vai conectar com a aeronave, e se a gente for aqui em cima, a gente vai ver essa luz aqui azul, de Ground Power Available, certo? Se eu for aqui, e dar um Release, eu vou para a câmera externa, vocês vão ver que a fonte externa, logo logo vai sair dali, inclusive ele abre a portinha aqui, dizendo que está conectado, ele fechou a portinha, já desconectou, e vai mandar essa fonte externa, já saiu a fonte externa, nós vamos lá para dentro da aeronave de novo, vocês podem ver que a luz da fonte externa, então está apagada, tá? Essa é a condição mais normal, que a gente tem aqui no Brasil, normalmente a gente não tem fonte externa, principalmente em bases pequenas, e a gente vai então, não vai realizar esses itens, mas se você tivesse aquela luz azul, que agora vocês já sabem como colocar, como chamar essa fonte externa, se você tivesse essa fonte externa, você colocaria então a fonte externa na barra, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, você viria aqui, e esse Ground Power na posição Off ou On, você coloca ele para baixo, para a posição On, e aí vai verificar que algumas luzes estão apagadas, apagadas, essas luzes aqui, que elas devem estar apagadas, eu não vou me preocupar com elas agora, porque quando a gente realizar o APU, vocês vão ver que a gente vai checar essas mesmas luzes, então vocês vão entender essas luzes de qualquer maneira, na sequência aqui então, o que nós vamos realizar hoje, é se o APU é necessário, ou requerido, ou é ele que a gente vai utilizar, diferentemente do 777, para quem acompanhou a série do 777, tem toda a série do 777 aqui no canal, vocês vão ver que a gente não faz teste de fogo e superaquecimento, porque o 777 fica fazendo esses testes automaticamente e sozinho, aqui no 737 vocês vão ver, mesmo durante os procedimentos normais, a equipe de manutenção, ou os pilotos realizando muito mais testes que no 737, apesar dos procedimentos seguirem o mesmo padrão, no 737 a gente tem muito mais testes para realizar, e o primeiro teste que a gente vai realizar, é o teste então, do sistema de superaquecimento e de fogo, o sistema que nos avisa, se a gente tem um fogo ou superaquecimento, pode ser nos motores, pode ser no APU, pode ser no compartimento do trem de pouso, enfim, todos os testes a gente vai realizar agora, por quê? Porque a gente vai dar a partida no APU, e a gente quer saber então, se o sistema que me avisa, caso eu tenha um fogo no APU, ele está funcionando. Então, antes de fazer esse teste, tem uma nota aqui, que a gente tem que avisar o pessoal de solo, a manutenção, que esse teste vai ser realizado, por quê? Porque durante esse teste, vai ter o aviso de fogo, então, para a manutenção não confundir com fogo real, a gente avisa para eles, que a gente está fazendo esse teste. Para fazer esse teste, a primeira coisa que a gente faz, a gente verifica que os fire switches do motor 1, do APU e do motor 2, eles estão para dentro, que é essa indicação aqui, are in, ou seja, eles estão para dentro. Vamos lá na nossa aeronave, eu vou aqui no CTRL 5, é a melhor opção que a gente tem aqui para visualizar, e esses aqui são os switches, então, do motor 1, do APU e do motor 2, eles estão para dentro, se vocês virem nessa câmera aqui, vocês vão notar que ele está para baixo, tem a opção de ele estar para cima, o que você quer é justamente que ele esteja para baixo, primeiro item, então, eles todos estão na posição normal, segundo item, o detector de superaquecimento, ele está em que posição, ele tem que estar na posição normal, esse aqui, deixa eu trocar de câmera novamente, e aqui vocês vão ver, ali, o detector, overheat detect, tem a posição A para o lado esquerdo, a normal no meio, e a B para o lado direito, você tem que deixar na posição normal, no centro, depois, nós temos, nós temos, então, o botão de teste, que a gente vai segurar ele em Fault Inop, mostrar para vocês aqui, qual que é o botão de teste, esse aqui, o botão de teste, tem duas opções, para o lado esquerdo, Fault Inop, e para o lado direito, Overheat Fire, Então, inicialmente, nós vamos selecionar para o lado de Fault Inop, e nós vamos verificar que a luz de Master Caution está iluminada, que o anunciador de Overheat Detect está iluminado, que também a luz de Fault está iluminada, e que a luz Apu Detect Inop está iluminada, duas informações aqui, a primeira, caso uma dessas luzes, que é a luz de Fault, e ela não ilumine, o equipamento de monitoramento do sistema está inoperante, e caso a luz Apu Detect Inop, ela não ilumine, a gente não deve operar o APU, porque todo o sistema de detecção, então, de fogo e superaquecimento do motor, não está funcionando, nesses dois casos, aí a gente chama a manutenção, e vai tentar resolver o problema, não é algo que os pilotos tenham uma seleção específica para fazer, nesse caso aí, vai chamar a manutenção, e vai ver quais são os procedimentos, ou para liberar a aeronave para voar desse jeito, ou para restaurar, então, esses sistemas. Uma coisa que eu quero que vocês notem aqui, é que esse test switch, a gente vai segurar ele, é Hold, no PMDG, aqui no Flight Simulator, a gente ainda não tem como segurar, esse botão, tá, então, eu vou fazer ele por partes, e vou mostrar, as primeiras duas luzes para vocês, e depois eu vou fazer mais uma vez, e vou mostrar, as outras duas luzes, porque eu não tenho como ficar, segurando, esse botão, certo, então, vamos lá para dentro da aeronave, novamente, então, aqui a gente segura, deixa eu mudar um pouco a câmera aqui, Master Caution aqui, apagada, deixa eu ver aqui, se eu tenho uma câmera melhor aqui, para nós, essa câmera aqui, talvez a 4 seja melhor, então, o que a gente vai fazer, a gente vai segurar, esse switch aqui, para o lado esquerdo, e a gente vai verificar, que essas duas luzes, amarelas, da Master Caution, essa aqui, e essa aqui, elas acendem, e que aqui na anunciadora, a indicação de Overheat Detach, deixa eu mostrar aqui para vocês, a indicação de Overheat Detach, é essa última aqui, Overheat Detach, ela também, vai acender, então, a gente inicialmente, apaga tudo, deixa tudo apagado, vai segurar aqui, então, para o lado esquerdo, e acendeu lá, Master Caution, dos dois lados, e Overheat Detach, o que mais acende, é, a luz de Fault, e APU Detach, e NOP, aqui no meio, notam que essas são as, duas luzes, que acendem aqui no meio, junto com essas luzes aqui, no anunciador, e a Master Caution, beleza? então, o teste, de, é, falhas, e sistema inoperante, foi realizado, agora, a gente vai realizar, o teste, especificamente, de, superaquecimento, e fogo, a gente vai colocar, então, aquele switch, que a gente segurou, e de novo, a gente vai segurar, a gente não tem como fazer aqui, tá? Mas a gente seguraria ele, para o outro lado, para o lado de Overheat, e Fire, e as primeiras coisas, que a gente vai ver, é que, a campainha, do aviso de fogo, ela, toca, nós vamos verificar, que a luz, de Master Fire Warning, ela está iluminada, tá? Então, essas são as duas coisas extras, que a gente tem aqui, a campainha, e a vermelha, Fire Warning, também, vamos verificar, que a Master Caution, aquela mesma, as duas Master Cautions, elas iluminam, e a Overheat Detect, também, ilumina, beleza? Agora, vamos fazer, essa parte do teste aqui, então, vamos lá, para dentro da aeronave, eu vou aqui, passar para o lado direito, tá? Vocês escutam a campainha, e o Fire Warning, também, está ali, tá? Novamente, eu não consigo segurar, então, eu vou fazer de novo, só para vocês entenderem, eu ficaria segurando, e vocês vão ver, que, essas são as indicações, que a gente tem. Eu não teria, parado de segurar, tá? E, sem parar de segurar, aquele botão, com a outra mão, eu vou lá, naquele Master Fire Warning Light, e eu aperto, aquela luz, tá? Quando eu aperto, aquela luz, eu tenho que verificar, que aquela luz apaga, e que essa campainha, ela para também. Então, a luz vermelha, ela para, a campainha, ela para. Mas, eu até vou trocar de cor aqui, porque essas duas, coisas aqui, elas tem que parar, tá? E, tudo o resto, tem que continuar ligado, e é agora, que a gente vai verificar, então, que, o Fire Switch, do motor 1, do APU, e do motor 2, está, iluminada, e nós vamos verificar, também, que a Engine Overheat, e a Engine Over, e a Engine 2 Overheat, também, fica, iluminada, tá? Vocês já vão entender, mais simples do que parece. Quando eu boto aqui, ó, para o lado direito, tudo acontece. Se eu apertar, a luz tem que apagar, e o som tem que sumir, tá? E tudo o resto, tem que ficar ligado, tá? notem que ainda ficou ligado aqui, 1, APU, e 2, tá? Mais uma vez, como eu não consigo segurar, aqui, esse botão, ele, em alguns momentos, ele volta para a posição central, então, eu verifiquei que a 1, APU e 2, está ligado, e também, que o Engine Overheat 1, e o Engine Overheat 2, continuam ligados, quando eu, aperto o botão, tá? Beleza? Então, esse, é o teste que a gente faz. Notem que a indicação aqui, de We Well, ela não acende, tá? Tem uma outra luz aqui em cima, vou mostrar aqui para vocês, na luz de teste, tá? nem na luz de teste, ela acende, é normal, por enquanto, é normal dessa forma, o procedimento já vai falar, sobre isso, beleza? Vamos seguir o nosso procedimento, então, e aqui, a indicação que a gente tem, que ele diz que, a We Well, Firing Light, no painel, nesse painel, de proteção contra o fogo, ela pode iluminar, ou não, aqui no 777 da PMDG, ela não ilumina, quando a gente tem, apenas, energia elétrica, DC, essa é a condição normal, tá? para que a gente faça, um teste, acurado, para que o teste, seja completo, depois que a gente, colocar a energia AC, a gente faz, esse teste novamente, para ver, se aquela luz de We Well, ela acende, a gente vai fazer, isso também, tá? O que eu quero falar, para vocês agora, do procedimento, é que, até então, eu tinha colocado, o teste switch, segurado em Faltinop, e depois, eu segurei ele em Hold, e todo esse momento, eu estou segurando, ele, ou para um lado, ou para o outro, tá? Nesse momento, depois que eu fiz, todos os testes, é que eu solto, esse switch, tá? Então, quando a PMDG, conseguir colocar, para nós, a função, como tinha no Prepare 3D, de você, deixar o switch, pressionado, sem soltar, a gente vai pressionar, ele para o lado esquerdo, vai pressionar, ele para o lado direito, depois, e ainda não vai soltar, vai deixar, ele selecionado lá, faz todos os testes, terminou os testes, aí, a gente, solta, esse switch. Depois, nós vamos fazer, o teste, das garrafas extintoras, de incêndio, tá? E esse aqui, é que a gente precisa, é o switch de teste, passar ele, para a posição 1, e também, segurar, anotem aqui, fala mais uma vez, segurar, eu não consigo, segurar, mas a gente vai verificar, que as luzes, verdes, estão iluminadas, vou mostrar aqui, para vocês, esse aqui, então, é o teste, dos extintores, para o lado esquerdo, posição 1, para o lado direito, na posição 2, então, ele quer que a gente passe, para o lado 1, e segure, as luzes verdes, iluminam, quando soltar, volta para o normal, as luzes verdes, apagam, beleza? esse, esse é o teste, depois, que a gente vê, que as luzes, estão iluminadas, então, a gente solta o botão, e essas três luzes, se apagam, eu acabei, fazendo o teste inteiro, com vocês, então, passa, para a posição 1, e segura, as luzes iluminam, solta o switch, as luzes apagam, depois, a gente faz a mesma coisa, para a posição 2, vamos lá dentro, vamos fazer para a posição 2, segura para o lado direito, elas se iluminam em verde, volta para o central, solta, elas apagam, o segundo teste, está completo também, a partir desse momento, todo o teste funcionando, a gente sabe, que o APU, vai ter informação de fogo, ou superaquecimento, e que, se a gente precisar, utilizar a garrafa, extintora do APU, ela está funcionando, então, a partir desse momento, a gente pode dar, a partida no APU, notem que a gente começou, com em torno de 23 volts, estava 24, quando a gente ligou a bateria, que é a condição normal, ela já, foi consumido um pouco, dessa bateria, agora a gente está com 23 volts, certo, então, chegamos, finalmente, na partida, do APU, e agora, nós vamos ver aqui, a luz APU, Gen Off Bus, iluminada, tá, que é o próximo item, do nosso checklist, ou do nosso procedimento, quando essa luz, estiver iluminadas, a gente vai colocar, o gerador do APU, na posição, ON, certo, então, vamos lá, colocamos os geradores, do APU, ambos aqui, para baixo, posição ON, e posição ON, e aí, agora, a gente vai verificar, uma série de luzes, apagadas, tá, a search off, ela tem que estar apagada, as transfer bus, tem que estar apagada, a stand by power off, tem que estar apagada, e todas as luzes do APU, a luz de manutenção do APU, a luz de baixa pressão do log, do APU, a luz de falha do APU, e a luz de sobre velocidade, do APU, certo, vou mostrar cada uma, dessas luzes aqui, para vocês, eu vou colocar aqui, em teste, e vou mostrar aqui, as luzes, então, as luzes que a gente precisa ver, apagada, é a stand by power off, a transfer bus off, e a search off, essas dos dois lados, e todas essas quatro luzes, aqui do APU, a de manutenção, baixa pressão, falha, e, sobre velocidade, então, vou voltar aqui, para a condição normal, notem que a stand by power, está apagada, a transfer e a search off, estão apagadas, dos dois lados, e as quatro luzes do APU, estão apagadas, essa é a condição normal, que a gente quer, segundo item, aqui é o melhor, primeira nota, que a gente tem, sobre essa questão do APU, se uma operação, estendida do APU, é necessária, no solo, e você tem, energia elétrica AC, que é o que a gente, acabou de colocar na aeronave, a gente colocou, energia elétrica AC, e agora, a gente vai ficar um tempo, no solo, é uma operação, estendida aqui, ou seja, vai ter, embarque de passageiro, embarque de carga, todo o procedimento, pré-voo, para que a gente, inicie o voo, então, essa é a condição, a gente coloca, uma bomba de combustível, na posição, ON, é necessário, não é necessário, mas, o que isso faz, tá, aqui a indicação, para vocês, que ela estende, a vida, da unidade, controladora, de combustível, da APU, certo, então, é isso que a gente, vai fazer, nesse momento, a gente vai vir, aqui no nosso painel, e nós vamos ligar, uma bomba, de combustível, certo, já vou explicar, porque que eu liguei, uma, ou porque que eu liguei, a outra, normalmente, eu ligo, a dianteira, do lado esquerdo, tá, antes de mais nada, eu quero que, falar aqui, da outra nota, que ele diz, se você tiver combustível, no tanque central, tá, você posiciona, a esquerda, do tanque central, ligado, para prevenir, um, embalanceamento, de combustível, na decolagem, certo, então, primeira coisa aqui, vamos voltar, para a nossa, tela principal, e vocês vão ver que, eu não tenho combustível, no tanque central, certo, então, não tem porque, eu ligar as bombas, do tanque central, eu não tenho combustível lá, nada vai acontecer, caso eu tivesse combustível, eu utilizaria, essa bomba aqui, do lado esquerdo, porque é do lado esquerdo, do sistema, que sai o combustível, para o APU, certo, se eu ligar, a bomba, do lado direito, para que o combustível, cruze, para o lado esquerdo, que é onde tem o APU, a gente teria que abrir, essa, válvula de cruzamento, do combustível, então, para que isso, seja evitado, a gente, normalmente, liga, a do lado esquerdo, caso tenha combustível, no tanque central, não é o caso, de hoje, tá, é, mais uma informação, sobre as bombas, do tanque central, eu trago aqui, para vocês, é uma nota importante, é, essas bombas, do tanque central, ou melhor, essa bomba, do lado esquerdo, deve ser posicionada, para a posição ligada, somente, se você tiver, mais de, 453 kg, de combustível, isso é mil libras, por isso, que o valor, é quebrado aqui, mas é mil libras, de combustível, 453 kg, tá, então, não é só, ter combustível, no tanque central, você precisa ter, no mínimo, no tanque central, 453 kg, e a segunda informação, mesmo que você tenha, combustível no tanque central, que seja, mais de, 453 kg, não opere, essa bomba, se, o, cockpit, vai ficar, desatendido, ou seja, se a manutenção, realizando esse procedimento, digamos, que tivesse combustível, aqui no tanque central, mil quilos, de combustível, a manutenção, poderia ligar, essa bomba, mas, ela teria, que ficar, aqui dentro, da aeronave, certo, você não pode, operar, essa bomba, essas bombas, do tanque central, tanto a esquerda, como a direita, caso, você, não tenha, alguém no cockpit, isso é uma limitação, da aeronave, você precisa, ter alguém aqui, para controlar, essas bombas, de combustível, tá, então, por isso, que a manutenção, em si, ela não vai, ligar, essas bombas, somente, se tiver combustível, no tanque central, e esse procedimento, está sendo realizado, pelos pilotos, é que, essa bomba, vai ser ligada, tá, com relação, as outras bombas, tá, se você ligar, qualquer bomba, do lado esquerdo, tanto a traseira, tá, a luz de low pressure, apaga, como a dianteira, a luz de low pressure, apaga, nós temos, então, essa bomba, específica, fornecendo, fornecendo, combustível, para o APU, tá, o APU, ele fica aqui, do lado esquerdo, tá, caso, durante, um tempo estendido, no solo, sem combustível, no tanque central, e eu tenha, que balancear, combustível, tá, ou seja, eu tenha que consumir, combustível, do tanque, é, direito, ao invés, do tanque, esquerdo, tá, eu posso sim, ligar qualquer uma, das duas bombas, do tanque, direito, tá, mas, para que esse combustível, chegue lá, no APU, que está lá, do lado esquerdo, do sistema, eu tenho que abrir, a válvula, de crossfeed, certo, então, caso eu utilize, lado direito, crossfeed, aberta, tá, para que a gente, não tenha que fazer, tudo isso, normalmente, bomba do lado, esquerdo, e a crossfeed, fechada, tá, por isso que eu utilizei, a dianteira, é, por isso que eu utilizei, do lado esquerdo, e entre o lado esquerdo, dianteira ou traseira, aí, falando com a equipe, de manutenção, a equipe de manutenção, diz que é mais fácil, trocar, eles tem um melhor, acesso, a bomba dianteira, certo, então, é mais fácil, trocar a bomba dianteira, do que a bomba traseira, então, é mais fácil, a gente sempre manter, a dianteira ligada, caso essa dianteira, venha a ter algum problema, a manutenção, vai conseguir trocar ela, mais fácil, se eu começar a deixar, a bomba esquerda, ligada por muito tempo, e ela vier a falhar, vai ser mais difícil, para a manutenção, por isso que normalmente, a gente deixa, então, a dianteira, do lado esquerdo, ligado, tá, espero que vocês tenham, entendido essa condição, da bomba de combustível, para o APU, ah, mais uma vez, vou voltar aqui, rapidamente, isso acontece, no 777, de maneira automática, tá, quem está acompanhado, quem acompanha o 777, quem sabe do 777, quando você coloca, quando você liga o APU, o gerador do APU, automaticamente, entra na barra, e uma das bombas, de combustível, mesmo, ela estando desligado, no 777, ela funciona, tá, então, por isso que no 737, a gente tem mais procedimentos, tá, mas, basicamente, estamos fazendo aqui, a mesma coisa, que a gente faz, no 777, apenas, alguns procedimentos, não são automatizados, pela aeronave, os pilotos, precisam realizá-los, vamos voltar aqui, agora, e vamos terminar, esse procedimento, com o teste, de detecção de fogo, do compartimento, do trem de pouso, lembram, que antes, tinha essa nota aqui, ó, que normalmente, a luz não acende, tá, eu até vou, passar essa nota aqui, para vermelho, tá, normalmente, essa luz não acende, como ela não acendeu, é o caso normal, a gente vai fazer, o teste dela agora, agora, que a gente já tem, o APO funcionando, a gente vai colocar, aquele mesmo botão, de teste, vai segurar, para o lado direito, na posição, overheat, e fire, tá, vai, verificar, que nós temos, o aviso sonoro, que a luz vermelha, fire warning, ela acende, que a luz ambar, master caution, ela acende, que o anunciador, overheat, detect, ela acende, da mesma forma, que aconteceu, antes, tá, agora, o que a gente vai fazer, a mais, depois de apertar, o, fire warning, tá, depois da gente, apertar lá, master caution, a gente vai, verificar, que a luz, da fire warning, apaga, assim como antes, que a luz, do fire warning, desculpa, que o aviso sonoro, de fogo, ele também cancela, mas, é importante, que a gente, verifique agora, que a luz, de will fire warning, ela continua iluminada, tá, e aí, se ela continuar iluminada, a gente solta, o botão de teste, e acabou, o nosso procedimento, então, vamos fazer ele agora, vamos lá, para, essa, câmera, aqui, achar, uma câmera, que, que apareça tudo, certo, vou botar aqui, para, overheat, detect, apago, e a luz, ali ó, will, continua acesa, essa luz, novamente, como eu não consigo segurar, eu vou fazer, mais uma vez, apertar aqui, para vocês verem, o que a gente, está checando agora, essa luz aqui, de will, essa luz, que ela tem que ficar, acesa, beleza, isso completa, o procedimento, na aeronave real, tá, agora, a última indicação, ou melhor, a última dica, que eu vou dar, para vocês, tá, e mais uma vez, eu vou, colocar aqui, em preto e branco, vocês já salvaram, um estado, que no meu caso, eu coloquei o nome, de NP00, tá, ou seja, o início do normal procedures, tá, e vocês salvaram, e vocês colocaram, como startup state, o que acontece, é que normalmente, esse procedimento, que a gente realizou hoje, ele é realizado, pela manutenção, então, eu recomendo, tá, que a partir do momento, em que você realizou, todo o procedimento, de electrical power up, procedimento, que a gente realizou hoje, você vem aqui, state save, e você cria, um novo, eu vou criar, para mim, como, NP, espaço, 01, tá, ou seja, é o primeiro procedimento, normal, que eu vou realizar, a partir de então, você pode colocar, aí, electrical power up, completo, aeronave ligada, o nome que você quiser, mas, salva, o nome, para isso, vamos executar, aqui, vocês vão ver, que ele está salvando, esse, state do painel, vamos deixar, ele tem que completar, aqui, o salvamento, leva, alguns segundinhos, e depois, que ele salva, então, esse painel, eu, vou selecionar, essa configuração, atual, aqui, como, a configuração, ou seja, esse NP, 01, aqui, para mim, como, a configuração, que eu quero, que a minha aeronave, sempre, inicie, tá, então, startup state, aqui, para mim, vai estar, NP, 01, você bota, o seu nome, que você quiser, aeronave ligada, ligada, APU, enfim, algo, que traga, você, para essa condição, por quê? Porque, essa é, normalmente, a condição, que os pilotos, recebem, a aeronave, da manutenção, então, quando os pilotos, chegam, na aeronave, tá, a bateria, está ligada, normalmente, o APU, está ligado, se não for, o APU, vai ser, a fonte externa, outra parte, do procedimento, que eu disse, para vocês, que é possível realizar, tá, então, venha, aqui, no PMDG, completou, o Electrical Power Up, primeiro, salva esse estado, com o nome, que você quiser, e depois, seleciona esse estado, como Startup State, é a maneira, mais fácil, de você chegar, nesse procedimento, iniciar os seus procedimentos, normais, obviamente, como você, já selecionou, também, Cold and Dark, tirou passageiro, e tirou, combustível, você pode, selecionar, aquele caso, também, então, qual que é a condição, da nossa aeronave, algo em torno, de 2 mil quilos, de combustível, sem passageiro, sem carga a bordo, Electrical Power Up, completo, e é essa maneira, que normalmente, a gente, inicia, os nossos voos, beleza, espero que vocês tenham, gostado desse vídeo, espero que vocês tenham, aprendido, Electrical Power Up, espero que vocês tenham, conseguido entender, também, essas informações, da PMDG, de salvar um estado, e carregar um estado, e eu espero, sinceramente, que vocês tenham, entendido, e que vocês, deixem salvo, essa configuração, porque é a configuração, mais realista, que vocês vão ter, para aqueles que querem, simular, os procedimentos, dos pilotos, de uma maneira, mais real, é normalmente, nessa posição, que acontece, beleza, galera, agradeço a todos, gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e não se esquece, de inscrever no canal, e ativar as notificações, para ter todas, as informações, aí, que a gente vai trazer, a partir de agora, também, no 737, da PMDG, um grande abraço, a todos, esse foi, ligando a aeronave, no 737-NG, e,